Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo. Eu gosto muito quando você participa, não de trás da câmera, sabia? Rapaziada, eu sei que parece idiotice, loucura ou qualquer outra denominação que você queira fazer, mas eu e o Barba vamos tentar fazer um envelope hoje, não um carro inteiro, porque os dedos de tetra aqui não mexem, nada. My mother, que o pau do Gustavo. E o Gustavo nunca nem encostou no adesivo, então a gente sabe que vai ser um negócio bem diferente, bem difícil. Estamos aqui no curso da Autark, estamos na Autark, no curso da Autark atrás dessa porta aqui. E mano, vai ser muito louco essa experiência de um tetraplético tentar fazer um envelope de um carro. Vamos lá, vamos fazer pra dar certo, o Thiagão tá aí, o Maravilão tá aí, vamos lá. Muito bom, é sistema anti-tetra. Sabia não? Ó rapaziada, aqui já tem algumas cores, inclusive a gente vai aproveitar pra escolher a próxima cor do Civic, né? A gente vai fazer o que? A gente vai mostrar pra vocês tudo como é que é o curso aqui, até pra quem quiser envelopar, e depois eu vou tentar, mano. Você acha que vai dar certo? Vai dar merda. Viu? A gente divide a mesma opinião. Essa é uma das coisas, galera, que tá mais na minha cabeça de colocar. Não se esquece aí que tá vindo pro canal. Por quê? Mano, é um bagulho muito diferenciado e muito bonito, mano. Eu tô entre essa, essa daqui ó, vem cá. Esse bagulho azul. Agora, e esse daqui ó. Essa aqui é a última bobina. Mas eu acho muito louca essa cor. Rapaziada, agora a melhor parte do vídeo. Não relaxa, mano. Tá de boa. Tem espaço pra caralho. Tá vendo? Esse aqui é o nosso editor. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Não me diga! Esse aqui é o Barba. Essa é a nossa equipe do Brasil. E o que a gente tá fazendo aqui? Vai pra esquerda ou pra direita em 3, 2, 1. Essas aqui são as três cores que eu escolhi pro Civic SI que tá vindo pro canal. São todos jateados, metálicos, assinados. Por que que eles tão chateados? Ih, rapaz. Olha isso, galera. O nível de brilho que o envelopamento tem. Os três que eu escolhi são no mesmo pique, só muda o tom. Esse aqui é um azul um pouco mais claro. Esse purple aqui, esse roxo, acho que é a minha cor preferida pra fazer o Civic SI. Mas esse amarelo também tá louco, mano, velho. Eu preciso muito que vocês me ajudem, porque... Meu Deus, eu tô indo pra frente e ele vai indo pra trás. É porque a sua cabeça fica no grande. Então, mas não é pra mostrar a cura agora, é pra mostrar eu falando. É sério, rapaziada. Preciso de que vocês desçam lá nos comentários e falam, Dub, faz esse amarelo, faz o azul ou faz o roxo. Eu vou levar em consideração todas, todas as respostas. Eu quero muito ver de vocês. Imagina assim, ó. Eu pretendo fazer com detalhe preto. Então, tipo, um dourado desse com uma rodinha preta brilhante ou um azul com uma rodinha branca, um roxo, seja com a roda branca, com a roda preta, detalhe, tudo preto brilhante. O roxo com a roda preta, mano, ele vai ficar animal, velho. Qual que você prefere, Igor? O roxo. O roxo. Você, Gabriel? O roxo. Eu também prefiro o roxo, mas vamos levar em consideração a opinião da galera. Rapaziada, chegou a hora. O Thiago Sousaio, o mestre do Enveloppamento, chamou a gente. Eu já perguntei. Bom, escolhe qual carro que a gente vai estragar. O que a gente não vai fazer. A gente vai errar. A gente vai arranhar o carro. A gente vai rasgar o enveloppamento e vai perder tudo. Então, qual que é a semelhança entre um japonês e uma nota de 99 reais? Qual que é a Jaba? É porque os dois é quase sem pau. Ô, Jaba. É verdade isso aí? Ô, chega aí, ó. Se... É sério. Se eu risgar o carro, vocês não falam nada. Fala que a gente precisa ir no banheiro, pega o carro e vamos pra São Paulo. Segura a espátula. Vamos lá. Olha a tua mão aqui. Não, não é com as duas mãos. Você não tem nem um pouco de força na mão? Não. Não? Nem pra fazer isso? Não. Faz força, ó. Tem que ter pelo menos essa força aqui, ó. Ó. É assim, ó. O ângulo da espátula é esse aqui, ó. 45 graus. Sério. Eu posso apertar contra o carro? Pode. Aí você vai escorregar ela reta aqui, ó. Tá vendo? Mas aí você pode ficar de frente pro negócio pra você ter mais sustentação, ou não? Não sei. Vamos testar. A espátula, ela tem que passar em 45 graus assim, ó. Tá vendo que a ponta da espátula tá fora da lata? Ela não tá pegando aqui. Então se eu fizesse isso, eu não ia espatular nada, ó. Como ele faz essa curva, na hora de espatular essa parte vai ser só com essa pontinha aqui. Tá vendo? Ele pega essa linha do carro aqui. Isso. Isso. Vou passar pro Duby aqui. Isso aí, ó. Aê! Quem falou que não consegue, pô? Porra. Quem falou que não consegue, tá vendo aí, ó? Ele caiu ainda. Voltei. Ó, 45 graus, pessoal. Se deu os 45 graus, eu faltei na escola, eu acho. Aê, tá contratado. Já era. Pô, Dani. Vai trabalhar comigo aqui. Vai ficar aqui na Autark comigo. Tem que fazer força ou não? Tem. Aí você me fode, velho. Isso. Pô, eu tava puxando 200kg lá na academia, no vídeo que eu vi. Ó, é verdade, ó lá. Fiz o Edson lá. Até ele segue meus vídeos e você não, seu merda. Sai! Sai de onde? Tá quente? Pia, coloca um ouro pra ver se tá quente. Aí agora é fácil. Aponta ali pra onde tá estragado, ó. Ó, foi sozinho, ó, já. Irmão, eu consegui fazer o Envelopamento por Bluetooth. E aí, curtiu? Eu acho que... Vamos envelopar aquele Civic novo junto? Eu vou vir. Agora que eu já sei como é que faz, eu vou envelopar. São dois dias de curso. Você me deu um curso de mais ou menos 3 minutos e meio. Tem muita técnica que falta ainda, né? Tem muita coisa. Aqui no curso a gente aborda todos os quesitos básicos pra você começar a fazer o Envelopamento. Exemplo, puxar o material em triângulo, espatulagem em 45 graus, pressão da espátula, a limpeza que é a construção do trabalho. A limpeza a gente vai abordar todos os tópicos, tudo que é preciso pra você limpar direito, pra descontaminar realmente a superfície do carro. Então, pra que o material tenha sustentação e tenha durabilidade colado a esse verniz, né? Não dá pra gente simplesmente passar um álcool num carro cheio de cera, jogar o adesivo em cima e sair envelopando. Não vai durar, não vai durar habilidade nenhuma. Então a gente aborda todos esses tópicos, desde técnica de triangulação, espatulagem em 45 graus. Como fazer uma quebra de memória elástica do PVC, porque tem isso. Calma, tem memória elástica? Exatamente, ó. Então vamos lá, ó. Pra eu moldar um espelho retrovisor, um para-choque, uma maçaneta, eu vou combinar força e calor. Aquece o adesivo de verdade e combina esse calor com força. Olha que é com força. Ó. Então vamos supor que eu tivesse moldado uma cavidade de para-choque ou um espelho retrovisor. Como eu falei, isso daqui tudo é um termoplástico, desde cola até o PVC. Vamos supor que eu não tenha feito uma boa limpeza, não tenha feito uma boa descontaminação, minha aplicação não foi bem feita, que nem o caso dessa, que eu posso dar calor e não ver o material encolher em lugar nenhum do espelho. Se eu não fiz essa coisa de maneira correta, quando sair no sol, isso daqui vai querer voltar à sua forma original. A forma original é essa mesma forma que a gente fez a aplicação aqui, sem fazer limpeza, sem fazer nada, do jeito que a gente colocou ele antes aí. Eu vou te pedir uma coisa. Sim. Eles me zoaram. Tem como pegar aquele adesivo ou algum parecido que eles têm que estar ali também? Tem. Você não zoou o Deus? Agora eu quero ver você, Pebleu. Cadê a espátula? Você não pegou a espátula. Isso aí é pra... Isso aí é pra... Isso aí é pra... Meu Deus do céu. Isso aí. Não consegue demitir o Dautáquio, com certeza. Ó, ó, ó. Calma aí. Eu vou ousar só pra não falar ação. Aham. Calma aí. Aham. Ó. Essa parte tá feita. Eu vou contar até 20 sem determinar. Um. Dois. Dois. Anos. Depois. Dezenove. Vinte. Acabou. Meu amigo. Mano. Ó. Olha o tanto de bolha. Ó, rapaziada. Enquanto acabar, o Gabriel vai fazer agora, que é o editor do canal. Vamos ver qual o nível de quem vai ganhar. Tira tudo dessa merda que eu gostava de fazer. Ó, se liga, mano. Ó, tira tudo. Aí tá bom, aí tá bom. Eita. Vai mandar pro CEDEC, saco bolha? Vou piado. Boa. Não deu certo? Esqueci que eu sou da teleplégia. Não tenho força, tô aí voar aí. Tá voar aí, ó. Tá tipo, tira casaco, põe casaco. Tira envelope, põe envelope. Oito. Nove. Dez. Dois mil anos depois. Vinte e nove. Bom, na hora que eu falei, vinte e nove ou trinta, não sei, tem que abrir um vídeo. Acabou a bateria, bem na hora. Aí o Gabriel tentou arrumar. Só tentou, né? Então, né? A parte bonita tá aqui em cima. Rapaziada, comenta lá embaixo quem foi o melhor e quem foi o pior. De verdade, a briga vai ser boa. Bom, vamos trocar ideia agora com o envelopador que fez o curso. Pra ver o que ele acha. Pra você que talvez tenha criado interesse de fazer o curso. A gente vai conseguir resolver isso agora. Trocando uma ideia lá com os caras. Bora lá. Bom, estamos aqui agora com o Luciano. Ele vai falar pra gente qual que está sendo a sua experiência. Fala, Lu. Como é que tá o trampo aí? Beleza, galera. Boa tarde a todos aí. Pô. Curso bem bacana aqui que a Autaco tá proporcionando pra gente. Curso bem prático. 90% prática. A gente praticamente envelopou um carro inteiro aí de ontem pra hoje. Top. Várias vezes, várias peças, repetição. É um curso bem bacana. Vale a pena pra quem tá interessado aí nesse mercado. Bem bacana mesmo. Certo. E o Thiago? Como é que... Dá um feedback do Thiago aí como professor e instrutor aí da aula. Ah, cara. O cara manja tudo, né, cara? Então... Nada melhor que você aprender com o cara que... É o cara que manja da barata. Tem propriedade, né, pra falar. Facilidade pra passar pra gente. Então... Se torna simples. Às vezes a gente olha ele fazendo. O negócio parece ser simples. Pela facilidade que ele tem, entendeu? Vai tá marcando aqui o Instagram do cara. Demorou, gente. Bom, Lu, obrigadão, velho. Tamo junto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso aí rapaziada, amanhã estaremos lá na base aérea de Santos, vai ter o minha milha full power, muito carro louco, a gente vai gravar também os daily vlog né, um monte de coisa top, top, nosso rolê, a gente ficando bêbada, a gente fazendo churrasco, a gente ficando na praia. Só um minuto, olha lá, olha lá Sim, terá nós três no rolê top e depois a minha milha full power que é os aceleros que todo mundo quer. Fechou, tamo junto, um beijo dos tetras e é nóis. Vai Japa, dá um tchauzinho pra galera, vai, vai lá Tchau Tchau, obrigado Tchau 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 Tchau